Olá, estudantes! Tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa aula de número 2 de Matemática de adequação pedagógica para o sexto ano. Tirando a minha máscara, fazendo a higienização das mãos, sempre com álcool em gel, certo? Para quem não lembra de mim, eu sou a professora Elaine. Vocês já lembraram de que antes de iniciar a nossa aula, fazer higienização das mãos com água e sabão e após essa lavagem, não esquecer de passar o álcool em gel. Agora, nós vamos falar da nossa rotina, que é muito importante no momento de estudo. O que nós temos que fazer nas nossas atividades do dia? Então, nós vamos separar os nossos materiais, nós iremos ter um momento do registro da data em nosso caderno, situações, problema. Esse será o tema da nossa aula. Atividades, registro no caderno e os nossos desafios. Então, agora é o momento de separar o material. O que nós iremos precisar para a nossa aula de hoje? Nós iremos precisar de folha ou o caderno de matemática ou o caderno de linha, um lápis preto e borracha. Não está marcado aqui, mas se você tiver um apontador, deixe do ladinho. Às vezes, pode quebrar a sua ponta e assim você pode apontar o seu lápis. Vou dar esse tempo para você separar todos os materiais e a gente já retorna. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. 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 Já separaram o material? Que bom! Então, agora, nós vamos para o momento do nosso registro no caderno. Vamos registrar, então, em nosso caderno ou em nossa folha a data de hoje, o mês e o ano e o conteúdo que é matemática. Vamos lá, vamos registrar e assim que vocês terminarem, a gente já retorna novamente. Vamos lá. 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 E aí, fizeram o registro? Então, vamos para a nossa aula. Então, vamos para a nossa aula. Damos o sinal de vezes, certo? E a divisão pode ser orientada tanto pelos dois pontos, também com um tracinho no meio dos dois pontos, certo? Muito bem. Vamos retomar e recordar o que significa a adição. A adição significa somar, juntar, acrescentar. Então, vamos ao exemplo. 25 mais 25. Olhem lá em vermelho. Qual é o sinal desta operação? É o mais, certo? 25 mais 25 igual a 50. Um número grande. Então, eu somei. Eu juntei, certo? Na operação de subtração. O que significa subtração? Tirar, diminuir. Então, mais um exemplo. Eu tenho 24 menos... Olha o sinal da operação. O tracinho que representa menos. Menos 12. Igual 24 menos 12. Igual a 12. Significa que eu perdi. Diminuiu aquele meu resultado. Multiplicação. Lembram que a gente já falou da multiplicação esses dias, né? Vamos retomar. Multiplicação significa adicionar quantidades iguais. O que significa isso? Nós estamos adicionando, que significa as parcelas. Números iguais. Então, a multiplicação, lembra que a gente falou? Ela veio para facilitar a nossa adição, né? Então, no lugar de ficar falando 25 mais 25 mais 25, né? Olha o que a gente faz. A gente está somando as parcelas iguais. Então, 3 vezes o número 3. Então, eu estou falando que eu tenho 3 mais 3 mais 3. Então, fica muito mais fácil eu falar que eu tenho 3 vezes o número 3 que se repetiu. Igual a 9. Olhem só, certo? Então, não precisa eu ficar falando 3 mais 3 mais 3. Eu tenho 3 vezes o número 3 que o valor é 9 do resultado, certo? Agora, vamos para a divisão. Significa repartir em quantidades iguais, certo? Então, olhem aqui. Eu tenho 4 divididos por 2. É igual a 2. Vamos ver por quê. Eu tenho 4. 1, 2, 3, 4 bolinhas. E eu tenho 2 baldes. Eu tenho que fazer essa repartição igual. Repartir de forma igual. Então, olhem aqui. Uma bolinha. Duas bolinhas. Vamos para o outro baldinho. Mais uma. Mais uma. Então, eu fiquei com uma, duas bolinhas no primeiro balde. Uma, duas bolinhas no segundo balde. Certo? Dividir de uma forma justa. Ficou igual? Ficou. Então, esta é a nossa operação de divisão. Muito bem. E qual é o tema da nossa aula de hoje? Se nós falamos de todas as operações que são as operações fundamentais, são essas operações que nós iremos usar no tema da nossa aula de hoje. Situação, problema. O que é situação, problema? O que é um problema? Vamos ver o que é um problema? Número 1. Tema em qualquer área do conhecimento, cuja solução à resposta requer considerável pesquisa, estudo e reflexão. Então, um problema, ele não é só na área da matemática. Ele pode aparecer em qualquer outra área do conhecimento. O que significa essa área do conhecimento? Poderia aparecer numa aula de língua portuguesa, numa aula de história, numa aula de geografia, certo? De ciências. Porque é um problema. É algo que tem que ser o quê? Pesquisado, estudado. Certo? E tem que prestar bastante atenção. Segunda informação do problema. Dificuldade ou obstáculo que requer grande esforço para ser solucionado ou vencido. Certo? Então, essas informações que a professora acabou de passar e compartilhar com vocês, do que significa um problema, é segundo o dicionário de Mishael. Certo? Mishaelis, perdão. Ok? Então, vamos lá. O que compõe? O que faz parte de uma situação, um problema? Vamos lá? Sobre o que que está falando este problema? Sobre o que que é? Segundo, o que aconteceu? Estão vendo que tem sempre uma pergunta, um ponto de interrogação, perguntando aquilo que a gente acabou de ler, né? Que a gente tem ali que tem que solucionar. Números, sim, porque se nós estamos falando de situação, problema, e o nosso conteúdo é matemática, então, nessa situação, problema, vai aparecer números. E ali? Qual é a pergunta? Qual é a pergunta que nós vamos ter que resolver, que nós teremos que solucionar? Certo? Então, situação, problema. Vamos lá para a situação, problema. Então, quando a gente observa esta imagem, a gente já está ali, ó, lendo uma situação, problema. Vamos lá para a primeira situação. Ana. Quem é a Ana? Então, temos a Ana aqui. Seja bem-vinda, Ana. Então, a Ana é a principal. Ela que faz parte dessa situação, problema. Ana comprou doze laranjas, mas no caminho, perdeu, derrubou seis laranjas. Quantas laranjas restaram para a Ana? Então, vamos pensar nesse problema. Eu tenho a Ana, que é a personagem, né? Nós temos o que aconteceu. Então, ela comprou. Então, a Ana comprou doze laranjas. Já está aparecendo o primeiro número. Certo? Só que nesse caminho, a Ana derrubou. Ela derrubou e aparece mais um número, que é o seis. Seis laranjas. E aí, vem a pergunta. Quantas laranjas restaram para a Ana? Então, vamos lá. Ana comprou uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Dá pra fazer um bom suco de laranja. Muito bem. Então, Ana comprou doze laranjas. Olhem lá a pergunta. Quem? Quem que comprou? A Ana. Sobre o quê? Compras de laranja. Lembram? Mas o que que aconteceu? A Ana derrubou seis laranjas. E quais eram os números dessa situação problema? Doze, que foi comprado, e seis que ela derrubou. E qual é a pergunta final? Quantas laranjas restaram para a Ana? Vamos ver? Ana, sobre o quê? Compras de laranja. O que aconteceu? Derrubou a laranja. Números que aparecem. Doze e o seis. E qual que é a pergunta? Quantas laranjas restaram para a Ana? Vocês perceberam o quanto que nós estamos lendo uma situação problema e a gente mesmo já vai respondendo aquilo que está pedindo. Certo? Olha a Ana novamente lá. Quantas laranjas eu tenho? Vamos contar agora sem aparecer o número para memorizarmos a quantidade. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Ana comprou doze laranjas. O que foi que aconteceu? Doze laranjas, unidade e dezena, certo? Mas o que aconteceu lá? Perdeu, derrubou seis. Uma que caiu, duas, três, quatro, cinco, seis. Ana derrubou seis. Um derrubou seis. Qual é a operação? Tirou, perdeu, subtração. Qual é o sinal dessa operação? Menos. Muito bem. E o seis que ela derrubou. Nós já tiramos as laranjas. Quantas laranjas restaram para a Ana? Hã? Lembram da pergunta? Muito bem. Então, vamos contar agora novamente quantas laranjas sobraram? Olhem aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Então, quantas laranjas sobraram para a Ana? Seis laranjas. Certo? Conseguiram compreender? Muito bem. Vamos para o próximo? Hã? Muito bem. Nós temos aqui dois personagens dessa situação problema. Nós temos o Júlio e nós temos a Ana. Certo? Agora vamos fazer a leitura dessa situação problema. Júlio tem três peões. Dois controles de videogame. Vocês gostam de jogar videogame. E a Ana tem um urso. Quantos brinquedos Júlio e Ana tem juntos? Muito bem. Olha o que apareceu no lado da nossa tela. Essas perguntas, vocês têm que estar memorizadinho na cabeça de vocês. Certo? Porque sempre que vocês forem fazer a leitura e a resolução dessa situação problema, essas perguntas têm que estar aqui, na memória. Certo? Então, do que que fala? Quem são os personagens desse problema? Júlio e Ana. Muito bem. Sobre o que fala este problema? Brinquedos. Estamos falando de brinquedos. O que cada um tem. O que que aconteceu? Eles querem juntar todos esses brinquedos. E qual é a pergunta final? Quantos brinquedos Júlio e Ana têm juntos? Hum, muito bom. Então, Júlio tem três. Vamos lá? Três peões. Um, dois, três. Certo? Mas ele tem mais dois controles. Vamos lá. Um, dois. Que controle bonito. E o que que a Ana tem? Um urso. Certinho? Então, agora vamos para os números deste problema. Quantos peões, então, o Júlio tinha? Um, dois, três. Três. Como três é uma unidade, na casa da unidade. Mas, Júlio também apresentou mais dois brinquedos. Que eram os dois controles. Mais. Qual é a operação? Qual é o sinal? De mais. Porque eu estou adicionando. Eu estou juntando. Então, sinal de mais. Mas quantos controles? Um, dois. Então, sinal de mais. E o valor. A quantidade. Número dois também é uma unidade. Então, na casa da unidade. Agora, terminou os brinquedos de Júlio. E agora a Ana está apresentando o brinquedo dela. Ela tem mais um urso. Um. Certo? Então, vamos adicionar também. Sinal de mais. E o número que representa esta quantidade. Um urso. Número um. Certo? Juntaram tudo? Juntaram todos os brinquedos? Fizeram a quantidade de cada um? Sim. Muito bem. Igual. Agora, vamos juntá-los todos. Vamos lá? Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Então, juntando todos os brinquedos. Eu tenho seis. Unidade. Na casa da unidade. Então, juntos. Eles têm seis brinquedos. Certo? Muito bem. A professora já até apertou o próximo aqui. Bem ligeirinha, não? Muito bem. Agora, olhem aqui. Nós temos três colegas aparecendo neste problema. Nós temos a Ana, que já conhecemos. Nós temos o Júlio, mas apareceu uma coleguinha nova, que chama-se Laura. Então, vamos ler essa situação problema? Então, vamos lá. Ana, Júlio e Laura estavam jogando dados. Vocês já brincaram de jogar dados? Vocês já brincaram com algum jogo de tabuleiro que possui dados? É muito bacana, né? Ana jogou o dado primeiro e ficou com a face do dado com a quantidade de quatro. Então, vocês lembram? Quando a gente joga o dado, quando cai o dado, o que fica em cima é a face. É o que representa a quantidade de que vocês tiraram. Então, quando Ana jogou, ela ficou com os quatro na parte de cima. Quantidade de quatro. Quando o Júlio, para o Júlio, a face também ficou com a quantidade de quatro. E Laura com quatro também. Qual é o total de pontos que os amigos fizeram juntos? Então, olhem só. Nós estávamos com os três amigos jogando. Quando cada um jogou, a Ana jogou, ela ficou com quatro. Aí, a Laura pegou, não, o Júlio pegou, jogou o dado. Também deu quatro. A Laura pegou, depressa o dado, jogou. Danadinha desse dado. Também saiu com o resultado quatro. Então, os três, quando jogaram, ficaram com a quantidade na face do dado, quatro. Então, Ana jogou, quatro. Júlio jogou, quatro. E por último, a Laura também ficou com quatro. Certo? Olhem a face do dado. Lembra quando vocês jogam, quando cai na mesa? Isso representa a face, é o número que fica em cima. Muito bem. Agora, vamos dar a resposta para os nossos colegas do que ficou essa situação problema. Então, primeiro dado, quem jogou? A Ana, com o número quatro. Muito bem. Depois foi o Júlio, com o número quatro e a quantidade. Depois foi a Laura, que também jogou o dado e caiu no número quatro. E a sua quantidade. Então, vamos lá. Quatro. Um, dois, três, quatro. Vamos tirar a quantidade aqui, que saiu do dado do Júlio também. Um, dois, três, quatro. E de Laura, um, dois, três, quatro. Mas agora, nós vamos somar. Nós vamos adicionar todos esses resultados, essas quantidades. Quatro mais quatro mais quatro. Quatro é igual a, vamos lá. Um, dois, três, quatro. Cinco, seis, sete, oito. Nove, dez, onze, doze. Então, quatro mais quatro mais quatro é igual a doze. Quantidade e número, certo? Então, quatro mais quatro mais quatro é igual a doze. Muito bem. Só que nós também já aprendemos que a multiplicação veio para facilitar a nossa adição. E que a multiplicação é a soma de parcelas iguais, números iguais. Então, nada mais justo do que nós aqui aprendermos também a multiplicação. Olhem aqui se eu estou repetindo o mesmo número. Quatro mais quatro mais quatro. Repetir. Não estou somando o mesmo número? Sim. Então, quantas vezes o número quatro apareceu? Hum, uma vez, duas vezes, três vezes. Então, três vezes o número quatro é igual a doze. Deu o mesmo resultado? Deu o mesmo resultado? Sim. Então, três vezes quatro é igual a doze. Que quatro mais quatro mais quatro também é igual a doze. Certo? Conseguiram compreender? Então, tá bom. Então, vamos para a próxima. Agora, eu vou dar um tempinho para vocês registrarem a tarefa no caderno. Vão registrar a data, né? Que já estava registrado. O conteúdo, que é matemática. E vocês vão registrar. Registre e desenhe o resultado dos dados em seu caderno. Façam bem bonito esse registro com este desenho. Vocês podem fazer através da multiplicação e também podem fazer a adição, se quiserem. Certo? Façam o registro no caderno e a gente já retorna. Tchau. 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 Então, fizeram o registro? Fizeram um desenho bem caprichado no caderno de vocês? Muito bem. Então, vamos lá. Chegou o momento do desafio. Eu sempre gosto de fazer os meus desafios com a minha colega, mas hoje eu estou aqui e vou desafiar vocês. Vamos lá? Então, vamos para o nosso primeiro desafio. Qual é o sinal que representa a adição? Muito bem. Bem, lembram lá no início da nossa aula que nós recordamos as operações fundamentais da matemática e os seus sinais? Muito bem. Se eu falo da adição, que significa adicionar, acrescentar, juntar, eu tenho dois sinais aqui. É o sinal da adição e da multiplicação. Então, qual é o sinal? Hum, muito bem. A adição é o sinal do mais, que representa a cruz ali. Vamos para o próximo desafio? Muito bem. Descubra o resultado desta adição. Eu tenho oito mais quatro. Vocês podem usar os dedinhos ou vocês também podem usar algum material, palito, tampinhas que vocês, né? Tenham em casa. Objetos pequenos. Mas vamos colocar nossa cabecinha para funcionar. Eu tenho oito mais quatro. Vamos no dedinho, então. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Certo? Então, oito mais quatro é igual a doze. E aonde está o resultado? O resultado? Letra A. Oito mais quatro é igual a doze. Conseguiram fazer esse desafio? Vamos lá. Vamos para o próximo. Qual é o número que está faltando nesta operação? Eu tenho aqui o número oito. Eu tenho o sinal da adição. Mais. Eu tenho o sinal de igual. E eu tenho o resultado final. que é o número dez. Muito bem. Então, agora, eu tenho que saber qual é o número que está faltando aqui desta parcela que vai dar o resultado dez. É isso? Então, eu tenho oito. Vamos colocar o número três? Vamos ver. Eu tenho oito. Mais três. Nove. Dez. Onze. Hum... Não é. O número onze passou do número dez. Então, vamos tentar o dois? Oito. Mais dois. Oito. Nove. Dez. Será que foi? Oito mais dois é igual a dez. Isso mesmo. Mais um faltando. Qual é o número que falta nesta operação também de adição? Vocês vão ficar craques em adição. Muito bem. Eu tenho agora um número que eu não sei se é o quatro ou se é o dois. Tenho o meu sinal da adição e o meu número um igual a cinco. Cinco é o meu resultado final. Qual é o número que vai dar somar com um que vai dar o resultado cinco? Vamos tentar o número dois? Dois mais um? Dois mais um? Três. Não é. O três é menor que o número cinco. Vamos tentar o quatro? Um, dois, três, quatro. Mais um? Cinco. Então, o número que está faltando aqui é o número quatro. Quatro mais um é igual a cinco. Vamos para o próximo. Laura tem quatro bonecas e Júlio tem dois carrinhos. Hum, é uma situação problema. Quantos brinquedos eles têm juntos? Olhem o nosso desafio e aquilo que a gente aprendeu. Qual é a pergunta? Qual é a pergunta? Opa, apertei e já respondi. Quantos brinquedos eles têm juntos? Já até respondi. Quatro mais dois é igual a seis. Por quê? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Já usei até minhas duas mãos. Não ficou com o resultado? Então, quatro mais dois é igual a seis brinquedos. Juntaram todos os brinquedos. E essa era a pergunta. A professora respondeu antes esse desafio, ó. Nem chegou a ser um desafio. Muito bem. Encontre a sapinha. Hum, esse agora é para descontrair. Esquecer um pouquinho da adição. Quanto sapinho nós temos aqui? Ah, onde está a sapinha com o lacinho? Muito bem. Então, se vocês já localizaram a sapinha na tela. Olha aqui a sapinha com o lacinho cor de rosa. Isso aí. Então, agora vamos ver se nós conseguimos concluir todas as nossas atividades do dia. Vamos lá para a nossa rotina final? Nós separamos os nossos materiais? Sim, separamos os nossos materiais. Nós fizemos o nosso registro da data? Sim, fizemos lá no início da nossa aula. Situações, problemas. Compreendemos o que é uma situação problema? Que não só na matemática, mas podemos usar em outros conteúdos também? Sim, tivemos as nossas atividades? Tivemos, fizemos a resolução de várias situações problema. Fizemos o nosso registro no caderno? Fizemos também. Tivemos o nosso desafio? Sim, inclusive uma professora deu o resultado antes, não é verdade? Então, concluímos todas as nossas atividades do dia de hoje, certo? Então, nossa aula está chegando ao fim. A professora Elaine vai se despedindo, vai colocando a máscara porque não podemos sair sem. E eu digo pra vocês, até a próxima aula. Ah, vamos fazer a higienização também de nossas mãos, né? Para podermos colocar a nossa máscara, certo? Tchau, pessoal. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto